No campus de Francisco Beltrão são 32 vagas para professores em três disciplinas, Ciências Humanas, da Saúde e Sociais Aplicadas. Os salários variam de R$ 730 a R$ 8.200 em quatro categorias. A inscrição deve ser feita pelo site da Unioeste até o próximo dia 27. Onde está disponível todas as informações referentes ao processo seletivo, que é composto por duas etapas. A primeira etapa é a prova didática e argüição, que acontecerá nos dias 3 e 4 de março. E a segunda etapa é a avaliação de currículo, que acontecerá no dia 31 do mesmo mês. 178 professores fazem parte do corpo docente da instituição no município. As vagas serão para a reposição de algumas destas que estão na fase final de contrato. É importante destacar que cada candidato pode se candidatar e concorrer em duas vagas diferentes. Temos a previsão de contratação desses aprovados no concurso a partir do dia 14 de abril, que é a data prevista para a homologação desse processo seletivo. E a Unioeste também estará com inscrições abertas para quem pretende ingressar em um dos cursos disponíveis aqui. Serão 340 vagas em nove cursos e este ano, pela primeira vez, as inscrições serão no mesmo período, tanto para quem prestou o vestibular, tanto para quem pretende entrar através do sistema de seleção unificada do MEC. As inscrições iniciam no próximo dia 31. A matrícula dos calouros está prevista para o período de 29, 30 e 31 de janeiro, 3 e 4 de fevereiro. Os horários, a documentação específica para cada candidato aprovado estão disponíveis no site da universidade. Todos devem comparecer para fazer e confirmar sua matrícula nesse período. Se não confirmar, fica fora. Se não confirmar, aí provavelmente essa vaga vai ser disponibilizada para os próximos candidatos classificados.